A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial nesta sexta-feira, dia 16 de abril. Embora pareça fake, a notícia apresentada pelo nosso portal nesta semana é a pura realidade. Vejam só que notícia. Bastão engenheiro e ex-prefeito, além de ex-deputado Roberto Massafera, confirmar que se tiver apoio financeiro do partido, através do fundo partidário, ele poderá ser candidato a deputado estadual por Araraquara. Consideramos o anúncio sensato, feito por um político experiente que sabe onde está pisando, que conhece o caminho das pedras, para não dizer dos recursos financeiros que são necessários em uma campanha política. política. Afinal, campanha não se faz de brisa. Então, a esta altura, com uma população esclarecida, é impossível você tentar adivinhar o que a população quer. política. Mas todo mundo sabe que quer um político que possa defender os interesses e os anseios da comunidade. Mas bastou Massafera colocar a cabeça para fora e, no mínimo, outros cinco candidatos já apareceram. é o João daqui, o Pedro Dali, o Manuel Acolá, uma efervescência de nomes, em uma cidade que parece viver às custas da vaidade, da ganância política, onde partidos não pensam absolutamente na cidade de uma forma geral, pensam em si e naqueles que os rodeiam. isso com relação aos políticos, mas também com os partidos. É verdade também que o regime democrático permite essa abertura, mas sejamos sinceros, o que temos hoje em disponibilidade no mercado partidário eleitoral não são nomes que expressam, são, primeiro, liderança plena das convicções de uma população que se vê castigada pela falta de representatividade em São Paulo, mas também em Brasília. Segundo, não são nomes que pontuam grande quantidade de eleitores em mais de 600 municípios paulistas. A própria ganância, minha gente, a ganância de pseudo-líderes, não teve permissão ou não deixou que novas lideranças surgissem ao longo desta história política insensata aqui em Aranaquara. Mas vejam só, se o futebol tem trabalho de base e também tem um processo de renovação por conta da validade da carreira de um jogador de futebol, logo na política teria que ser igual. Mas não é assim que funciona. Políticos se perpetuam e transformam a conquista da sua primeira vitória eleitoral em plano de carreira. Eles, políticos, não querem sombra para acompanhá-los e acham que nunca haverá envelhecimento e, muito menos, eles poderão morrer pelo caminho. Não há, hoje em dia, como se falar em consenso dentro da nossa política bairrista, muito menos colocar a cidade ou a população como interesse primordial. Há um desespero, um despreparo, falta de bom senso e, quase sempre, transformando o candidato em um papel ridículo perante a sociedade pela sua falta de competência, de experiência e inteligência. Os partidos políticos de Araraquara, eu estou lembrado, no começo do ano passado, juraram por todos os deuses deste mundo, deste universo, que se juntariam para tirar o PT do poder. E clamavam, Edinho, nunca mais. O que virou? No final das contas, este amontoado de candidatos a prefeito nas últimas eleições, essa gente levou um banho de campanha, um banho de votos. Eles achavam que seriam vencedores, mas só que ainda não entenderam que política não é para amador, mas política é para profissional. Não estamos aqui apoiando o nome deste ou daquele, mas se não tivermos um único nome a nos representar na urna, vocês podem tirar o cavalo da chuva. Não vamos eleger nem deputado estadual, muito menos deputado federal, por causa desta maldita ganância e do terrível sentimento de poder que as pessoas, os políticos têm. Este é o ponto de vista do nosso editorial.